Olá, hoje é dia 1º de junho, quinta-feira, o Diário do Rússio está começando nesse dia que também temos a Missa do Santíssimo. Quero desejar um feliz mês pra você, começando um novo tempo, um novo período, um mês especial também, das festas juninas, dos santos, né, de devoção popular. Então a gente deseja que esse mês seja muito abençoado, claro, pela proteção sempre carinhosa, de Nossa Senhora do Rússio, nossa mãe, rainha e padroeira. Hoje o nosso tema é Jesus te chama, bonito esse tema, é um recado para cada um de nós, teremos ainda durante o programa a bênção da água, dos objetos de devoção, já prepare aí tudo aquilo que você gostaria que fosse abençoado nessa quinta-feira especial. O evangelho de hoje é tirado do livro de São Marcos, capítulo 10, de 46 a 52. Naquele tempo Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão, o filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava mais ainda, filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse, chamai-o. Eles o chamaram e disseram, coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre, que eu veja. Jesus disse, vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Bonito esse evangelho de hoje, né? Começar o mês já com uma mensagem dessa. Vale a pena a gente fortalecer a nossa fé nesse Jesus vivo. Chama ele, venha até mim. O que você quer que eu te faça? Olha que pergunta bonita. Mesma pergunta que ele faz para mim e para você hoje. O que você quer que eu faça? E aí você vai dizer o que você precisa e ele vai dizer, faça-se isso. A sua fé te salvou, a sua fé te curou. A sua fé vai fazer com que isso se realize na sua vida. Então a palavra hoje é fé. Fortalecer esse espaço aí da sua alma, do seu coração. Porque tudo aquilo que você pedir, Jesus vai dizer. Faça-se, aconteça isso agora a partir da sua fé. Vamos pedir então nessa preparação para a festa Santíssima Trindade no próximo domingo, depois de amanhã, que a gente possa fortalecer essa fé viva em Deus que é Pai, é Filho e é o Espírito Santo. Essa relação com a Santíssima Trindade também é muito interessante. importante, porque com o Pai nós temos o Criador, aquele que nos fez, que nos sonhou, que nos deu toda a criação. Pai Criador. Em Jesus nós temos a salvação, ele veio, deu a vida por nós, por mim, por você, nos salvou, nos mostrou, nos revelou os mistérios do céu. E no Espírito Santo nós temos a força que nos conduz todos os dias. Então essa relação próxima com a Santíssima Trindade é que dá sentido à nossa existência. E ainda por cima, temos a presença de Nossa Senhora que caminha ao nosso lado. Hoje então nós temos a missa, as missas do Santíssimo, às 18 horas apenas a missa presencial, e às 20 horas presencial e também transmitida aqui pelas nossas redes sociais. E amanhã, 6 horas da manhã, nós temos a novena e missa de Nossa Senhora do Rocio, transmitidas ao vivo pela TV Evangelizar, pelo canal do YouTube da Evangelizar. Muito bem, você já se inscreveu na nossa campanha Filhos da Senhora do Rocio? Se ainda não se inscreveu, não perca tempo. Aliás, dia 25 agora nós temos a primeira Romaria dos inscritos na campanha Filhos da Senhora do Rocio. Vai ser um dia muito especial, já temos dezenas de pessoas inscritas, mas ainda cabe você. Vai lá no site santuardorossil.com, se inscreva e faça parte desse dia inesquecível. Aqui no Santuário e no programa de Ar do Rocio, quem faz aniversário e faz parte da campanha, a gente celebra aqui, como nós vamos ver agora. Hoje nós temos, por exemplo, Luiz César Alves e Paulo Ferreira, aqui de Paranaguá, os dois que fazem aniversário. Parabéns, Deus abençoe e Nossa Senhora proteja. Senhor Deus, Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoa essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam a nossa fé. Concedeu a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ter água benta em casa é ter a bênção de Deus aí pertinho de você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.